Olá galera, é isso aí galera, do Pelipau, mil metros de altura, olha lá galera, Pedrinho, Ricardo, Fred, Sansão Pregô, quem quer mais? Nivaldo, lá de Pena Verde, Aender, eu subi, ó, eu subi, 4 metros por segundo galera, dito no Pelipau, o dia foi de novo, olha só, Carazal, Carazal e parte lá galera, estou de bola, achei a terra pelo chão, já quase brincando, desde 70 metros de altura, assim, o Oscar é o meu filho, na base, na luz, vem, ganhando, 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 bate da luz e ganhando, gente, começaram com as formações bem grandes, tem que tomar cuidado, tem que ficar bem perto das formações, ontem formou muita TV aqui, vai, isso aí galera, fico do Pelipau, nas companhias, do Pedrinho, do Ricardo, do Nivaldo, do Nivaldo, lá de Canadê, do Aendo, do Fred, do Santão, da Tininha, de todo mundo galera, coideira isso aqui, cinco do Pelipau, Cambuquira, Minas Gerais, lugar bonito de voar, térmicas excelente, hoje é dia ruim de voo, olha aí ó, dia ruim de voo, nós estamos aí, já faz umas, sei lá, as duas horas e pouco, turbando, enchei, perdi a noção de voar, tá lá enchente, a enchente tá lá, pico no minimal, nossa, essa filmagem, essa filmagem é o nosso amigo, nosso amigo Anjo, marido da Rafaela e o nosso amigo Augusto Leão, proprietário do Pico do Pelipau, Augusto Leão e Rafaela e quem mais? o nosso digníssimo, o nosso digníssimo, proprietário da rampa, tá lá galera, essa filmagem vai pra vocês aí, falou Rafaela, aí o Augusto Leão e o nosso amigo Angelo, essa filmagem é pra você, pra mostrar que você fez um bom negócio, você comprou uma rampa, que é uma maravilha de voar, condições excelentes de voo galera, é isso aí, fico no Pelipau, Cambuquira, Minas Gerais, valeu galera, grande abraço, valeu, eu vou desligar...